Gente, a XRP está em vias de romper de baixo para cima a mediana do canal de Keltner. Inclusive, as três linhas já emborcaram levemente para cima. A gente fez a máxima nessa madrugada em 0,528. A mediana ficou para trás, ficou em 0,521. Agora a cotação está 0,527. Na minha leitura, a próxima parada da XRP é 0,55, 0,56. Vai travar aqui na base da nuvem, que é esse patamar de 0,55, 0,56. Formar um pullback para depois tentar estressar essa LTB que está linkando esses topos descendentes lá na projeção. Que se confunde com o centro gravitacional da nuvem aqui no diário, lá em 0,570, 0,58. Daqui a pouco eu volto com XMR, Atom, Polkadot, Kuzama. Kuzama está desembestada, 42,27. A Vax caminhando forte para 41 dólares. E quem quiser sugerir, é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço, até daqui a pouco.